Uma notícia atrás da outra. Morador do sítio Costa entra em contato com a nossa redação e pede providências à gestão municipal. Segundo os moradores que residem naquela localidade, neste período chuvoso, é complicadíssimo chegar até a zona urbana. Tem um vídeo que foi enviado para a nossa redação através dos moradores. E o problema lá é sério, viu, Lando Jorge? A situação é complicada. É um riacho que transborda, passa ali no meio da estrada, né? E faz com que os moradores não tenham acesso à zona urbana. Não podemos estar em todo lugar, é claro. Mas você que reside nas cidades-círculos vizinhas ou aqui na capital do milho, pode nos estar mandando os vídeos que a gente vai trazer aqui. Pode estar trazendo aqui para contar o que está acontecendo na sua localidade. Faça como os moradores do sítio Costa. Moradores do sítio Costa agora resolveram tornar público tudo o que acontece lá. E, claro, a TV do sertão, a gente tem esse jeito diferente de trazer as informações. Bora, máquina, Vitória! Está aí. Um vídeo curto onde os moradores mostram a realidade. Contra as imagens, não tem o que contestar. Contra as imagens, não tem o que contestar. E aí a gente pede as providências à gestão municipal. Há necessidade de se fazer uma passagem molhada. É passagem molhada que chama, né, o Joe da Pisadinha? Há necessidade de se fazer uma passagem molhada para que a comunidade possa ter acesso nos dias de chuva. Tendo em vista que ali corta um riacho e nesses momentos de chuva a gente fica impossibilitado de transitar naquele ambiente. Esse riacho é aqui próximo ao Angico. Os moradores do sítio Costa que reclamam que essa passagem aqui próximo à escola do sítio Angico não está dando acesso nos dias chuvosos. Gestão, alguém sacode a prefeita Marli Quental aí! Precisa que a prefeita do município escute o povo! Afinal, a Constituição diz que o poder é do povo e para o povo. Sacode aí a prefeita deste município! Sacode aí essa Câmara Municipal que a gente precisa que essas autoridades trabalhem! E quando eu falo vereadores eu peço que todos façam o seu papel. Não é só um, nem dois, nem três, não. A gente precisa que nove vereadores sejam atuantes nessa cidade. A gente precisa que todos façam o seu papel. Tchau!